Oi pessoal, aqui é Lorena Gontijo e eu venho com o meu primeiro bolo de pasta americana. E no caso, como eu gosto de... Por que facilitar se eu posso complicar? Meu primeiro bolo de pasta americana é um bolo esculpido, gente, isso mesmo. Então eu tô com o meu bolo aí de 15 centímetros e ele deu assim uns 15 também de altura. É... Eu coloquei quatro camadas, tá? Eu não fiz prensa desse bolo, não prenssei ele. Por quê? Porque eu fiz tudo no mesmo dia, fiz a massa no mesmo dia, o recheio tava até meio morno, gente. É... Na hora que eu comecei a querer mesmo a... A fazer o meu bolo, ele tava até meio morno. Aí esperei um pouquinho só pra ele mesmo dar uma esfriadinha pra me começar. Tá? Peguei aí pra fazer a minha blindagem. A minha blindagem também não esperei ela chegar na textura, tá? De ficar com aquela textura bacana pra fazer blindagem. Não esperei, gente. Por quê? Porque esse bolo é pro meu filho e ele decidiu de última hora que ele queria... É... O bolo do Homem-Formiga, mas ele queria a cara do Homem-Formiga, gente. E aí, como é meu filho e ele não gosta de facilitar a vida de ninguém, e eu também não gosto de facilitar a minha própria vida, eu falei, vou fazer. Vou fazer se ele quer, porque a Chiara tem tudo que quer a hora que quer. Ai, gente. Então, vamos lá, gente. Eu cortei aí na base do meu bolo como se fosse aonde seria o queixo, tá, gente? Então, deixei o queixinho pra frente e fiz aí na parte de baixo do meu bolo algumas cavidades. E na parte de cima também, deixando como se fosse um tupete na frente. E no caso, gente, eu fiz uma volta de blindagem, coloquei um pouco na geladeira, porque como eu disse pra vocês, tava tudo em temperatura ambiente. E acaba que no dia estava, por mais que tava fresco, eu tinha que ter esperado um pouco a blindagem, né? O chocolate. A blindagem que eu fiz foi 20% creme de leite. Eu tinha que ter esperado um pouquinho ela chegar na textura, tá? De ficar um pouquinho mais firme. Então, eu coloquei na geladeira, vim e fiz a segunda parte de blindagem. E agora sim é que eu vou começar a fazer o... colocar a minha pasta americana. Peguei, neste momento, aí sim a minha blindagem já estava numa textura bacana. Olha os dedinhos do Yuri. O bolo é dele, deixa ele. Ele que fez a massa do bolo, ele que me ajudou a fazer o recheio. O bolo é dele, tá, gente? Praticamente só a gente mesmo que teve aqui na festa. É os padrinhos, a avó e o vô e a gente aqui de casa. Então, gente, eu fiz a blindagem direitinho. Peguei, nessa hora aí, e já comecei a fazer a blindagem passando pra deixar ele um pouco mais liso. Peguei a minha pasta americana, fiz ela no cinza. E eu fiz, gente, eu preferi fazer a pasta americana mais grossinha pra ir puxando ela. Pode ver que até algumas partes não preencheu todo o meu bolo. Mas aí que tá a questão, tá, gente? Agora eu vou ir com um disquinho de isopor e vou ir alisando o meu bolo. Gente, infelizmente eu tive um problema no celular e eu não consegui emendar os dois vídeos. Então vai ficar essa parte, dessa primeira parte aí do meu bolo. E eu vou fazer também a segunda parte. Nesse momento um probleminha e acabou o vídeo. Eu espero que vocês entendam e compreendam. E vou vir com a segunda parte amanhã. Tô com a segunda parte aqui, tá bom? Venha acompanhar esse primeiro bolo de pasta americana. Um beijo!